Oi turminha, tudo bem? A professora Elen hoje veio contar pra vocês um bichonário da floresta. No alto da árvore, um amor de ave, alvoroço no alvorecer. Nasceu outra joia rara, anjo azul da Amazônia. Adivinha, uma arara. Viva a biodiversidade. Bicho preguiça, espreguiça. O passarinho, beija-flor. O boto é cor-de-rosa. E o bugio, bugio. Quanto você consegue contar? Cacatua, cegonha, coati, centopeia, chimpanzé. Tem tanto animal na floresta que estou ficando lelé. Descobrimos na Ásia, tem réptil que voa, com asas feitas de costelas, dracovolons e dragão voador. Dos troncos das árvores, decola tal e qual um planador. Entardecer na selva africana. O elefante tão gigante embalava seu trovão. Ao encontrar a elefanta, engasgou de emoção. Alerta na floresta. Fareja aqui, fuça-colá, o furão e a foinha, com seus formidáveis focinhos, faminto em busca de ninhos. Guinchos e gemidos. Lá vem o gorila. O gibão, brincalhão, se gabava pro gambá. Foi só avistar o gorila. Começou a gaguejar. Disputa no mesmo habitat. Riu a hiena ao roubar uma carniça. Humilhado, o cão selvagem achou que foi injustiça. Irara, papamel da Amazônia. Quando um índio encontra a irara, bicho intrigante, se pergunta. É uma lontra? Tão igual, impressionante. Jacaré assoviar. Ora, onde já se viu? O jacaré do papo amarelo, de papo com o jacaré açu, jurou saber imitar o canto do jaburu. Que te fofura das florestas australianas. Coala, o marsupial do Brasil, virou coala. E da Austrália, meridional, lar da ave, coacabrura. Que gargalha, não sussurra. Quem será o líder legítimo? Eu sou o rei da floresta. Rugiu o leão pro infinito. O leopardo louco de inveja. Eu sou muito mais bonito. Quanto mais macaquices, melhor. O mico leão dourado, mais o macaco aranha, marcaram com o macaco prego de fazer macaquices. Nutrição animal. Ou num bate, enche a barriga de cupins e formigas. Já a nutria, ou a arindanha, come peixe até piranha. Obra-prima da natureza. Será que ela se enfeita? Orna a pele e há pinceladas. Ou será que ocorreu ao nascer a onça pintada? Perseguição às margens do rio Purus. Predador, o puma persegue o porco do mato, sua presa. No rio, as piranhas em festa. Hoje tem sobremesa. Cada esquilo no seu quadrado. O Quatipuru, cata coquinho. O Quatimirim, vive sozinho. E qual o menor da espécie? É o Quatipurizinho? Que lindo rinoceronte. Com chifres pontiagudos. E fama de carrancudo. É cinza, tem porte elegante. Lá vem o rinoceronte. Serpentes da floresta amazônica. Socorro, uma sucuri. Sossega, não é venenosa. Já a cobra, surucucu, sai de perto. Essa é tinhosa. Trombada no sul do oeste asiático. O tapiar tombou com o tigre. Tô perdido. Não me coma. Compadre, fique tranquilo. Que estou mascando goma. Reunião de ursos na floresta. Quem ursupou o meu mel? Quis saber o urso pardo. O urso cinzento e o urso negro inventaram um cupado. Foi vista na floresta uma vela animal. O veado catingueiro, com medo do forasteiro, paraí-o de noite ao cume. Usou um vagalume. Wombat. Um marsupial da Austrália. Não se iluda com o Wombat. Por aqui chamamos de Wombat. Dentes fortes, garras longas, que ele usa em combate. O sapo venenoso, na beira do rio Xingu. Chué-açu ou chué-guaçu. Sapo gigante ou jururu. Quantos nomes ele tem? O tal do sapo cururu. O iafri vive na Europa e na Ásia Ocidental. Iafri é um pica-pau verde com uma franjinha vermelha. Ele come formigas do chão e o que mais lhe der na telha. O canto do Zabelê, Zabelê, é a ave nativa das matas de Minas Gerais. Quando Pia, canta forte em quatro notas musicais. É isso aí, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Um super beijo e até a próxima. Tchau!